O princípio do fim de semana, é sexta-feira, e é o dia do homem, como é esturban tu nem uma ideia, é que é casubirra, mas pra completar a staff, o porquê, tem na merdela, tem na merdela que eu ia apontar, vamos se matar, não tem magra, não tem magra, 1, 2, 5, 25, 82, 65, não uma ladeira, bó, alô porcaria, onde estáis, eu estava na solidão, agora estou em vários pações, alegra vários corações, só fô, pujento, bonitão, olhos azuis e mau vagão, não tens tudo que gosto, mas gosto de tudo que tens, teu coração fez um sequestro, onde na qual sou o reféns, sou aquele homem que sonhas, para formar um lar e também, A ideia é casubirra, manda as gruas nele, sou pirra, manda-se a primeira rodada, só se levantar carga pesada, só se poxa que tem torrada, oh, minha pesada, e na semana só relaxo, sexta-feira, dia do macho, uma noite bela, manda o petisco, quando as birra é demais, ensinge sempre o marisco, hoje é dia de matar o bicho, porqueira, vamos na praia, na ilha, Muita confusão, então o rodofeado, quem pode ir achado, acho que é lugar errado, ou então fomos no mussulo, oh, com a ideia, não há de culo, bebê não é problema, papai avisamos, lison belma, 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 let it go. E aí 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 E aí